Boa tarde, gente. Bom evento aí a todos. O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da CEMIC, com recursos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL, completa duas décadas de inovação. Na CEMIC, são mais de 600 projetos cadastrados. Como 60 projetos em andamento, são quase 300 milhões de investimentos em pesquisa, sempre buscando a melhoria da eficiência operacional, o desenvolvimento de novos negócios e a construção do futuro do setor elétrico em toda a cadeia de inovação. Espera-se que todo esse esforço se transforme em modicidade tarifária, que é a origem motivadora e também a finalidade do Programa de P&D para o setor elétrico. O P&D GT 0604, que trata do controle do mexilhão dourado, bioengenharia e novos materiais para aplicação em ecossistemas e usinas hidrelétricas fase 2, é realizado em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, o POP, coordenado pelo professor Paulo Santos Assis, tendo a analista liminóloga Marcela David de Carvalho como gerente do projeto pela CEMIC. Trata-se de um projeto alinhado com as tendências tecnológicas emergentes dentro de um contexto de muitas oportunidades. Assim, as estradas são usadas tanto para os resultados do projeto como para os seus desdobramentos. Os eventos em projeto de P&D são essenciais para o debate científico e tecnológico, assim como para a transferência de conhecimento e também na mobilização e movimentação de todo o ecossistema de inovação. Assim, é com satisfação que nós, da gerência de P&D, inovação e transformação da CEMIC, recebemos a todos e esperamos que este evento seja profícuo em ideias e ações. Bom evento aí a todos. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu só queria... Eu vou me apresentar durante... Eu vou fazer uma apresentação daqui a pouco, só queria explicar como que a gente organizou esse workshop. Com a preocupação de não haver interrupção na nossa apresentação, nós gravamos todas as apresentações e, logo após, nós vamos abrir para perguntas. Então, eu vou... A primeira apresentação vai ser do coordenador do projeto, ele vai apresentar toda a equipe. Depois, eu faço uma apresentação. Em sequência, o professor Fabiano faz outra apresentação. Depois, o pesquisador... O pesquisador Arthur... Perdão, o professor Luiz Enene e depois o professor Arthur. Então, essas apresentações já estão prontas. No final da apresentação, nós colocamos todos os vídeos que nós já publicamos, produzimos dentro do projeto e que, se for possível, o Arthur fez uma organização das ideias dele para divulgação científica e, se for o caso, nós apresentamos uma parte. Então, eu vou dar início à apresentação. É uma apresentação gravada. Eu vou começar a apresentação. Depois vai ter uma certa interrupção. Eu vou pedir qualquer erro. Vocês nos desculpem, porque é simplesmente uma atividade que... Os programas e o tipo de mídia, a gente sempre está aprendendo. Então, eu vou prosseguir a apresentação, começando com o do professor Paulo Assis, da Universidade de Ouro Preto, que vai fazer as boas-vindas.